Fez uma roupa aqui com uma macaca que a gente teria aqui em casa e ficou faltando uma prega no vestido. Qual das pregas do seu c... CREID? Alô. Alô. É. Alô, é, é, por favor, dona CREID? Você quer uma c... Pra você ficar chamando dois, balançando os outros? É, deixa de violência, CREID! Por que você não vai procurar macho na rua, rapaz? Bota uma plaquinha, dá-se c... Os caras tão doidos de c... Aí na rua. A senhora prometeu fazer uma roupa aqui com a cachorrinha que tem aqui em casa. Olha, CREID, assim desse jeito é muito complicado, viu? Você tá querendo dar o c... Pra cachar quem? Ei, 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 CREID! Pare com isso, que assim você tá me arretando. E você não vai a você, viu? Você tá ferrado, porque eu vou descobrir quem é você e vou mandar ele ferrar, viu? Eu não sou nem gado pra você me ferrar, CREID. Não, dá pra fumar no c... CREID? CREID? Eu disse o nome errado a ele, aí ele desligou. Desligou? O nome que eu falei, sabe? O nomezinho que eu disse pra ele. Aí em vez de chamar teu nome, eu disse outro nomezinho, aí eu esqueci ele e desligou, pensando que era... Ligação errada. Tu tá onde agora? O nome que eu falei. Ok, aí quando eu chegar lá, eu te procuro, procuro ele, eu procuro só você. Tanto faz. Tanto faz. É. E agora se eu chamo de cruzeta, tu desliga, né? Não, eu sou só... Tá com o moleque. É. Que isso? Tá com o moleque, eu falo com a minha... Falo com a minha pele, eu falo com a pele do teu... Também. Cruzeta? Ei, eu não me trate mal não. Não. Eu não te amo lá não, viu? É, que é isso? Diga. Ei, cadê cruzeta? Me diga onde é que eu acho que não é você não, cruzeta. Não, olha. A cruzeta onde eu não tá? Tá onde? Aquela vaca é desquita a p*** pingando feito uma p*** com a tua vaca. Como é? Viu? É, ou então da tua p*** da tua m*** que for um arco- Milão. Ou então da tua irmã. É o que? Eu pra lutar o f*** da tua mulher se tu for cavado. E ou então da tua mãe se tu for cavado. Ou então da tua irmã, vou dar lutar o f*** do que é mesmo. Fica com isso! Ele tá com isso! Jenta as medalhas, tá aí então! Jenta as medalhas! Quem quer falar com ele? É José, é do caminhão! Tá onde é? É do caminhão! Ele tá falando, irmão dele? É, liga! Ah, boa, irmão dele, eu conheço tu! Ei, eu sei que ele tá aí, você vê ele aí! Apoio de quando você tá lá dentro! Epa, ele tá de bem! Não, rapaz, eu tô sabendo que nós vamos pro Zeta, né? Não, rapaz, eu moro! Não, rapaz, rapaz! Eu sei, rapaz, que nós vamos pro Zeta, não? Que? Sem que a polícia, rapaz! Pegadinha do musdão Pegadinha do musdão Novela! No fim da semana! Não, não, não! Mas eu juro, mas o que é que você mesmo gosta na televisão? Que é a polícia? Mas que gosta? Um programa assim que você não gosta assim? Ah, aquele alerta, não sei o que, alerta, as alertas não gostam assim! Ah, né? Tem que passar! Por que? Porque só passa coisa assim! E o que você mais gosta, que? Não, eu não assisti no televisão não! Só assisti no televisão só a novela de tarde, seis de tarde, hoje eu assisti no novela de tarde! Ah, e chega a ver a propaganda! Não! Não! O que é? O que é? Ah, tá boa! Ele já tem um chato sem dinheiro de onde é que você? O que é? O que é? O que é? É só pra isso mesmo! Pra saber como é que você tá! Pra saber a sua opinião! Em relação a opinião que nós vamos dar isso aqui para o adoro! Para ver se não é difícil! Que é a coisa mais tempo da dação, né? Ah, bom! Aí me diz uma coisa! Essa loura aí que eu tô falando, que seu nome é Lorivane, né? Ei! Como você tá me ouvindo? Eu me conheço, Lorivane! Quem é você? Você parece cuca! Ah, não é? Aquela cuca do sítio do Picapá Amarelo! Aquela jacaré! Pai, você tá com brincadeira! Ouviu? Vai estar nessa? Não é! Parece que é cuca! Que tu? Parece que você é o Picapá Amarelo! Não é cuca! Não é você! Que jeitinho! Tem a cuca você, o Picapá Amarelo! Alô! Alô! Cuca tá aí, tá? Rafa a porra, rapaz! Alô! Ei, Cuca! Você não vai pro sítio do Picapá Amarelo, não! Rapaz, eu procuro o que fazer! Se você não quiser o que fazer, eu tenho! Entendeu? Vai, seu amor! Eu vou pra mim, parece cu de cuca! Oi! Cuidado com a cuca! Cuidado com a cuca! Essa cuca se pega! Vai dar! Que seu diabo, meu! Pega! Pega daqui! Pega de lá! Cuidado com a cuca! Essa cuca se pega! Pega daqui! Manda prender a cuca! Você não vai mandar, seu cara da puca! Sua mãe toma na puca! Ladão! Ei! 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 Cuca, cara! Ei! 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 Aqui tem um bina, tu tá ligado, meu irmão? Não, tem lugar de cuca, tem bina. Viu? É, cuca, vou pra espantar a menina. E a mãe tá do idiota, cachorro. É, rapaz, não sabe quem tá falando, não. Nada, cumpadre. Não cuca aí. Vai tomar no... Pegadinha do musão. Pegadinha do musão. Sai por 95 centavos. 95, né? Eita. Pegadinha do musão. Aí o cachorro. Aí não tem como assim passar. Assim, tem cachorro, vocês trabalham, né? Não, pode ir. Bom, deixou na caquita já pra... Mas aí vocês não vendem gelo, não, né? Não. Nem zopor, essas coisas. Também não. Pronto. Eu indo aí, eu procuro quem? Você mesmo? É, pode ser. Eu fico aqui o dia todo, Michele. Michele, né? Deixou na caquita. A gente tem uma coisa assim pra pegar uma quantidade maior, assim. Tem que aguentar. Já tem aí que esconder. Não, tem que esconder. Aham. Agora que tu fica aí o tempo sozinha, né? O dia todo. Não tem outra pessoa pra me atender, não? Quando eu não tô, fica minha mãe. Ah, tá certo. Ela pode me atender, tá? Pode. Não tem outra pessoa. Começou em uma parceria, não tinha que ir pra nós, não, que me atender. Eu vou perder a tua cara. Oi? Mudou a tua cara já. Caracão! Hum, a cara de coruja que tu tem! Ah, mas a gente tem machagradinho aqui! E tu já mudou, cruze a placa! Não tem jeito que tu ganhou! Não, quando a sua mãe tiver a placa, tu vai passar! Tu agarrou de noite, coruja! Só se troca a sua mamãe! Ei, tu fica de noite! Olha na rica do pô, parceiro! Ai, tio, mano! Já tá meio abusando, viu? Ei, tu! Ei, tu! Alô! Ei, tu já acabou uma festa! Por que você não cabra no **** da sua mãe! Ei, viado safado, porra! Alô! Alô! É a mãe de Michelle? Ei! Opa! Por gentileza! Por avisar que eu poderia falar com Michelle! E você vai falar com ela? Oi! Quem quer falar com ela? Eu vou com Nato! Oi! Oi, Nato! E você que tá falando com ela? Não, não! Eu consigo ter a ligação só agora, porque o marcado é ocupado! Ah, então não está, filha! É... Alô! Ei, Curuja! Sou eu! Ó, amigo! Vai te tomar no ****! Só tu ir a casa, manda a casa também te tomar no ****! Então ela tá chupendo, entendeu? Ei, tu peça a pessoa que tá, que nem é, Curuja! Vai te tomar no ****! Tua raça! Se tiver batendo no ****! Vai dar o ****! Isso tem mais o que fazer! Dando ****! Você tem a culpa melhor! O preço da cara de ****! Cuidado! Vai te quebrar as garrafas de seu ver! Deixa eu quebrar a ****! Do teu pai! Levar a chama em padrona, viado safado! Ei, Curuja! Quero teu ****! Desse tamanho! Porque é do tamanho seu! Alô? Curuja! Não te cascar! Eu tenho mais o que fazer, o telefone não pode estar ocupado, vai dar o tempo para você, o cliente vai receber, vai tomar no cu, fecha o cu para o meu lado e não ligue mais nenhum, e sem falar, mas sim, era que procuro o que fazer, você e era, que eu pelo menos trabalho, tenho o que fazer, vai tomar no cu. Ele não consegue causar o mal, vai, que eu não consigo mandar continuar. Eu sei o negócio, eu ia para a carro e no prédio, empurrando, foi depois eu lhe gritando, e para? Não é tu? Não, é tu me gratifica? Não é daia não? Não é daia não, é quem não gosta de chamar de daia? Não, 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 sério, sério, não é tu não. Ele fica brincando, ela não é tu, que é daia? Ei, você é, é tu, é daia, não é? Ei, não, 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 deixa ficando ali, né, 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 Daya? Daya matou! Peraí, rapaz, não é Daya não! Ei, Daya! Alô? Alô? Que fala? Chama o Daya aí! Daya, seu... Não, 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 ai, deixa de brincadeira, chama aí, Daya! Deixa o Daya, seu... Olha, olha, se ele souber que você tá no telefone ali ligando pra mim, você vai ver o negócio, viu? Você que tá ligando, seu cabra papado, que que fazer não? Não, quem ligou pra mim foi você! Foi você! Eu mesmo, não! Torno! Olha, olha, você deixa de canalino, deixa de gaió, deixa de tabacão no queixo, viu? Eu tô na minha casa, eu grito, eu mando, faz tipo, quem quiser! Oi, chame Daya aí! Alô? Alô, Daya? Onde é o Daya? Vai te dar pra falar? É Daya não! Aparece, eu quero saber, Daya! Mas tu tá querendo me enrolar com o Daya, né? Pode cantar, vai te o Daya, rapaz! É Daya, é! Daya é sua mãe! Eu não sei se eu tô me enrolando, eu não tô querendo saber se é Daya ou não é? Daya é sua mãe, eu marco a tua mãe! É tua, eu tô conhecendo suas vozes, viu Daya? Daya, ela não tá c******, você vai comprar pra fazer, ela vai me enrolar, rapaz! Eu tô perdendo, tem cartão, cartão ligando pra você, Daya! Daya é uma porra, eu procuro... Vai entrar em baixo do rumo mesmo! É Daya, seu telefone tá cortando! Eu não sou da renar, vai tirar a tabela, meu irmão! Aí, aí, o pessoal se abrindo aí, mandando de você, você quer dizer não sei o que é você, Daya! Eu não sei, não vai trabalhar, vai tirar a tabela! Ai, que saco! Daya! Daya! Daya, alô! Daya, por favor! Rapaz! Espera pra você! É a minha! É a minha! É a minha de você! É uma lei de maçagado! Não, você não falou nada! É uma lei de maçagado! Não, não, não! Vamos parar, chama a pessoa que eu quero falar! Isso é brincadeira. É brincadeira? Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Ai, você não tá me lembrando, não. O que é? É, eu estou aqui, eu aqui. Vai na carreira, tá aqui na televisão. Tão de direção aqui, é bem bom. O que tu leva aqui? O meu medo tá vindo pra cá. O meu medo é que ele não sai um misto. Fica aí por aqui, hein? É, rapaz, é outro. É outro, é outro, é outro. É, rapaz, viu? Eu achei que ele bate. Eita! Saiu? Um avião, ó. O que é o seu avião? Rapaz, eu já não me chupaste o povo, viu que eu vim a grande. Ixi. É, eu... O que é o seu avião, viu? Rapaz, foi o avião, viu? Que foi? Agora eu vou pra ir te chamar, você é que tu passando aqui, aqui, ó. A ver, mano. E tu tá onde? Eu tô aqui, afi! Onde é que você tá onde? Eu tô aqui que eu acorde! E é? É, homem! Aonde? É, homem! 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 Legal, amigo! Liga a televisão! Eu vou ligar a televisão que eu sei que não tem, ô! Corinha aqui, ó! Corinha aqui, ó! Corinha aí, né, говорinha... O outro! Eita! Eita, porra! Saiu aonde mais, né? Eu tô com medo! Eita! Rapaz, jogaram o outro assim pro mal! Eita! Ei, que tá vindo por causa do avião? Sério? Damião! Vai tomar no... Pro seu custo Damião tu vai morrer, vai no misto pra ir O que da sua mãe tá não? Feta aí, Damião Vai Que merda Damião, sai o misto, o radiatinho Vai salvar o antigo Vai radiar o que tu quiser, é o seu preso Damião Tá aqui rapaz, eu consegui pegar o misto, tá aqui ó Pega ele e bota no... Consegui no salvar, rapaz, a gente tá no explote aí Pega ele e bota no... Da madinha Damião, pega uma corre e vai pra dentro Vai tu, cara de... Damião, é o bicho, Damião Vai tomar no... Chupão É o bicho, Damião Ô, vai berrear o cão Damião, o soldado americano chegaria Chega aí, chega aí, longe um Homem, vai tomar no... Damião, pega o seu cato Vai dar o... Alô Damião, desculpa da minha morte, distrito, distrito Vai tomar no... Chupão, satanás, ô Eita, Miso, me roubeste, carinho Tá, tá, tô pegando o vinho de ficção Carinho Tá, sua mãe, na sua baguia, estou em cima do... Eita, ai, Damião Gente, o vinho de tudo Tá caindo um bicho até agora Retombado, que é a home Gente, eu... Que surpresa Tá caindo um bicho até, Damião Vai caindo, Bungutão Tá ali, eu... Tá vindo aqui, Damião Damião Tô na do Ryan, tá, caga essa mulher Ah, tô mandando... Ah